Para que servem, amadores? Um desafio? Alguém poderia ensinar ao Exterminador como se comportar na festa? O Exterminador como se comportar na festa? O Exterminador como se comportar na festa? O Exterminador como se comportar na festa? Diga, na verdade... Fala por que eu... Tente a sua opção... Os peixes somos nós! Teremos o mesmo fim deles, aquele desgraçado. Continua a sombra. Você não vai me pegar! Vamos, Lady, que tal conversarmos tomando chá com biscoitos? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O saco cheio de gente maluca! Parece um pesadelo! Juizinho menudo! Tá esperando o quê? Tá esperando o que? Estou no esuxo! É isso! Olha! Não! É um esuxo! O que é que ele tá falando, hein? Pra que servem, amadores? Um desafio? Vou te apagar, cara! Tem exterminador! Vamos brincar! Você não me assusta, exterminador! Não! Só pode ser zoeira! Você vai sofrer! Não é um pênis natal pra vocês, exterminador! Vou acabar com o correio! Você vai te ver, minha loucura? O cara é de verdade! Agora você vai se ferrar, exterminador! Vamos ver quanto você aguenta, exterminador! Vamos ver se você aguenta, exterminador! Você tá bem perrado, exterminador! Você não me assusta, exterminador! Música Música Cuidado com a perna Vamos, Vitor Acaba com ele O babaca é mais forte do que parece Vamos acabar com ele Acaba, Terminador Aqui é a última vez Quer tentar, vamos Ele tem que virar a pressão Alguém pode escapar Pode dritar Porra, Seus braços Ele é doido Faça o seu melhor O cara parece mais doido que o mundo Vamos ver quando você aguenta, Terminador Quer brincar? Sua cabeça vai virar papel Na minha floresta Ninguém vai virar Pode acabar Vou estourar sua cabeça Porra, Seus braços Pegamos, Pegamos Ninguém vai reconhecer seu ponto Quando eu acabar com você Deixe ele comigo Vou estourar sua cabeça Você se derrubou feio Sua cabeça vai virar papel Na minha parede Uma mão de brate Uma mão de brate Você não me assusta Eu vou acabar Você vai se derrubar Você vai se derrubar Você vai se derrubar Se é filho da mãe Não é um feliz natal pra você, Terminador? Vou arrocar sua cabeça Eu estava esperando isso Um feito sim Não, não é essa por você Isso Bem, Terminador Obrigado Vamos lá. Despegue! Despegue! Experimente! Vem aqui! Não sei o que você acolhe, mas que é o inimigo! Estrela da boca, você não é atado. Parei de me errar, direitador. Não só pode, Jesus! Para que servem, amadores? Um desafio? Com tanta gente para brigar em Gotham, você me escolheu. É muita vontade de chamar a atenção e me assiste. Não, 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 não. A noção da Cássia é revigora. Me tire daqui! Eu devo... Eu... Eu sei a fuga. Alguém me ajude! Devemos nos dividirem e se cobrir menos mais dinheiro. O quê? Não sei de procurar por você. Eu poderia jurar que ele veio daqui. Aí está ele de novo. Este irmão precisa de médico. Vem alguém ao vivo! Odeio me já consegui. Mas devo seguir as prioridades. Olhem bem o que ele fez com este irmão. Vamos dar um troco em dobro quando encontramos. Odeio me já conseguiu. Quem jogou isso? Mais brinquedos! Só me irritam mais! Quê? Não sei de procurar por você! Onde está o teu corpo? 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 Onde está o teu corpo. Não vá dar um parabéns. Mantenha com um talento. Mantenha com umale resgatório. Pocade com um talento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.